Complicado coração Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Desses tão difíceis de entender Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vivemos proibidos Desses tão difíceis de entender Música Música Amém. Amém.